Estava eu plena, passando pelos corredores do mercado, quando eu avistei esse pacote de tâmara com caroço, custando 1 euro. E eu, bom, por que não, né? Nunca comi tâmara. Vamos provar. Comprei esse pacote de tâmara e provei. Minha gente, que negócio é esse? Isso aí, supra qualquer necessidade de comer açúcar doce. É muito, muito, muito ruim. É muito ruim, sério. Cara, pra que que eu fui provar isso? É um ruim, mas é bom. É doce. Doce, doce, doce. É uma semente maçuda, doce. E eu fui pesquisar quais os benefícios, né? E segura essa. Dentre vários benefícios, né? Tem o benefício de manter o bom funcionamento do intestino, evitar o desenvolvimento de câncer, prevenir a diabetes, ajuda no ganho de massa muscular, prevenir doenças cardiovasculares, fortalece o sistema imunológico, previne envelhecimento precoce, diminui o colesterol ruim, ajuda a prevenir doenças neurodegenerativas, facilita o trabalho de parto. Quando eu cheguei nessa parte de facilita o trabalho de parto, minha gente, eu falei, não, 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 não. Esse negócio é ruim, mas é bom, vou continuar comendo. E aí eu fui ler, né, facilita o trabalho de parto. Gente, estudos têm mostrado que o consumo diário de tâmaras a partir de 37 semanas de gravidez pode ajudar e melhorar a energia da mãe, além de estimular as contrações do útero durante o trabalho de parto normal, podendo facilitar e diminuir o tempo de trabalho de parto. Chocada! Eu não imaginava que essa sementinha, que isso aí, tinha esse poder. Então, tá vendo esse pacote aí? Não vou jogar fora. Vou comê-lo, não agora, claro, né, que eu ainda tô com 35 semanas. Quando eu entrar nas 37 e chegar até lá, eu termino de comer ele. Porque assim, né, gente, facilita o trabalho de parto. Minha nossa! E aí, você sabia? Me segue para mais beijinhos, deixa um comentário.